Senhoras e senhores, boa tarde. Nós, no encontro de hoje, nós vamos tratar daquele que certamente é o mais importante filósofo para a ética moderna e que eu tinha deixado de lado para estranhamento de muitos até agora, eu deixei de lado. Eu falei de Descartes, parti depois de Spinoza e de Spinoza eu fui para Fichte, Schelling, Hegel, Marx, mas não disse uma palavra sobre Kant, eu disse apenas que iria mais tarde voltar a Kant. Bom, hoje eu estou voltando. É importantíssimo, eu não deixei ele de lado por ser pouco importante, mas por serem dois ramos que se desdobram a partir de um tronco inicial. Então, na modernidade, nós não temos um tronco, mas dois que vêm de antes. Descartes vem dos filósofos medievais. Descartes estudou com os jesuítas, portanto, estudou tomismo, estudou Ockham, estudou Francisco Soares, os comentadores jesuítas que da Idade Média entram e vão até ele. Um outro começo completamente diferente é o judeu português holandês, holandês de origem portuguesa, Baro e Spinoza, que tem as raízes filosóficas fincadas na Kabbalah, em dois ou três capítulos da Kabbalah, que são nitidamente neoplatônicos e que a rigor seriam inaceitáveis para um judeu, por serem panenteístas, terem uma teoria geral do mundo em desenvolvimento. Deus que se desdobra, se desenvolve. Isso é uma ideia neoplatônica e absolutamente não judaica. Então, a partir da Kabbalah, que tem esse neoplatonismo lá de alguma época da antiguidade, ninguém sabe como é que isso entrou na Kabbalah, pelo menos eu não localizei até hoje ninguém que soubesse me dizer isso. E a Marilene Schaui não sabe, sabe que Spinoza tem as raízes na Kabbalah, mas não sabe de onde a Kabbalah tirou isso. Quando? De onde? A gente sabe de filósofos neoplatônicos, mas não sabe em que século. Nem o século a gente sabe. Então, nós temos, de um lado, a filosofia que vem dos grandes clássicos medievais e que desemboca na modernidade de René Descartes e uma filosofia neoplatônica que, como que pula por sobre a Idade Média, aparece no jovem Baruch Spinoza. E, em cima de Spinoza, vai se juntar, vai se sobrepor Fichte, Schellen, Hegel, Marx. Todos esses, em cima de Spinoza, têm a característica de serem monistas, é um grande sistema do universo, geralmente é espiritualista, mas pode até, em Marx é o contrário, é tudo matéria, é tudo materialismo. Mas não há dualismo. Eles são, além de serem monistas, eles têm um mundo em desenvolvimento. Além disso, eles têm a característica de serem panteístas, os simpatizantes do panteísmo. E tem mais uma coisa negativa que eles têm, eles têm uma queda para o necessitaísmo. Tudo é necessário. Em Spinoza está bem claro, Fichte embarca nessa canoa, o jovem Schellen embarca também, Hegel também, Marx embarca 100%. É o Schellen tardio que descobre que não é assim. Mas vocês reparem que os outros todos mencionados nessa corrente têm essa ideia necessitarista. Então, é um sistema monista, geralmente espiritualista, panteísta e quase sempre necessitarista. Do outro lado, nós temos a tradição clássica da escola, escolástica, que teve seu apogeu em Alberto Magno, Tomás de Aquino, Ockham, e que vai entrar fortemente na modernidade mediante Descartes. E nos países de língua inglesa vai surgir uma modernidade que é tributária, especificamente de Ockham. Qual é a diferença, só em uma frase, em duas, entre os clássicos, como Tomás de Aquino, Boaventura, Alberto Magno e Ockham? Ockham e os empiristas ingleses, na sequência dele, eles estavam muito preocupados com as palavras. Ao passo que Tomás de Aquino estava preocupado com o conceito. Então, em Tomás de Aquino nós temos um homem, o homem tem uma essência, imutável, aliás, todos os homens têm a mesma essência. E a esta essência corresponde um conceito. E quando nós olhamos para um homem direito, corretamente, com os olhos abertos, vai acontecer, Tomás de Aquino, dentro de nós um processo que eles chamam de processo de abstração, que eu olhando bem para o homem, eu olho aquelas aparências sensíveis, e elas entram em mim, na minha sensibilidade, e entram mais fundo, passam por diversas camadas, sensos externos, sensos internos, sensos comuns, e aí, então, ela vai dar uma espécie de pinote, porque ela vai se transformar em algo intelectual, espiritual. E como algo material não pode provocar algo, um conceito espiritual, Tomás de Aquino inventa aqui um guindaste gigante, então, o intelecto agente desce por sobre a sensação, agarra aquele objeto que está representado na sensação de forma sensível, e levanta aquele objeto para o nível de conceito, aí eu tenho o conceito de homem. Aí, nessa concepção titomista, que vai depois entrar na escolástica até os nossos dias, inclusive no jovem Sernilima, erros da minha juventude, lá está esse processo de abstração. Então, a sensação não tem a capacidade de provocar um efeito mais perfeito que ela mesma. A causa jamais pode causar um efeito mais perfeito que ela mesma. Então, a sensação que eu estou vendo, homem, não pode provocar o conceito de homem, que é espiritual. Daí eu tenho que postular um intelecto agente, que se abaixa, vai lá na sensação, agarra aquilo que está na sensação e levanta para o nível do intelecto. E ao fazer isso, surge o conceito universal. Essa teoria do conhecimento clássica é a de Tomás de Aquino. E ela não vai entrar em Descartes, assim como eu acabo de descrever em poucas palavras, porque Descartes sente a imensa dificuldade de trabalhar com isso. E ele faz, então, neste lugar, como em alguns outros, um curto-circuito. E Descartes vai dizer, já que não dá para explicar, ele não diz bem assim, mas esse é um raciocínio subjacente. Já que não dá para explicar decentemente de onde é que vêm os conceitos, as ideias, é melhor dizer que as ideias são inatas. Então, aquilo que Platão tinha nos diálogos, de que os conceitos universais são inatos, que a alma, antes de ser jogada no cárcere do corpo, tinha uma pré-existência na estrela, e a alma viu a ideia de triângulo, de retângulo, de homem, de cabra. Quando a alma é jogada no cárcere do corpo, ela esquece tudo, mas depois, ao ser estimulada pelas sensações, o homem se lembra. Ah, aquilo ali é um retângulo, aquilo ali é um triângulo, aquilo ali é uma cabra. Isso é Platão dos diálogos. Isso vai entrar em Descartes, que seguramente, certamente, a gente sabe que lê o Platão. E encontrou em professores jesuítas dele, vamos chamar assim, fumos de platonismo. Sombras assim, fantasmas platônicos que ele encontrou nos professores dele. E Descartes, então, vai, como ele costuma ser, a filosofia dele, ele pode errar, mas erra com clareza. Ele vai dizer, para arrebentar, essa história da sensação, do intelecto agente, que sobe, pega, levanta e imprime no intelecto paciente. Isso é tudo complicado demais. Mas, já que as ideias estão dentro de nós e não vêm da sensação, que a sensação não pode causar os conceitos, vamos ter que admitir que as ideias, os conceitos são inatos. Então, nós vamos encontrar, no começo da modernidade, a teoria da abstração de Tomás de Aquino, de Alberto Magno, abandonada, largaram, está complicado, artificial, e começa de novo com a ideia inata. Se nós formos agora voltar para Spinoza, e os outros que o sucederam, vocês reparem que o problema não é tão grande, porque o problema do conhecimento não está no primeiro plano. O problema do conhecimento em Spinoza, em Fichte, em Hegel, não é um problema do começo. Eles são, primeiramente, pensadores da ontologia, do universo, da natureza. Quando chegar na hora de falar sobre conhecimento, o conhecimento é um desdobramento daquela substância única. E eu, estando numa dobra daquela substância, eu automaticamente conheço as outras dobras da substância. Então, a teoria do conhecimento, em Spinoza, e num Schelling, num Hegel, ela não está no primeiro plano e vai ao natural. Em Hegel, de todos eles, é o mais claro, que na fenomenologia do espírito, ele parte do aqui, do agora, e vai, como que, ao natural, tirando a ideia e o conceito, o espírito. E ao natural, sem grandes pulos, não há nenhum abismo. Já em Descartes, nós vamos ter aquele abismo entre a res cogitans e a res extensa. O dualidade, o dualismo, que já estava lá em Aristóteles, já estava na Idade Média, mas nunca tão errado assim. Em Descartes, entra firme, bem errado. Duas princípios irredutíveis um ao outro. E a res cogitans tem ideias inatas. As ideias estão lá dentro. Mais platônico não podia ser. Descartes é muito mais platônico que o próprio Platão. Platão nunca disse isso. Um bobagem tão grande. Descartes disse. E vai leptifacir em frente. E só o problema dele. Ele nunca mais vai conseguir juntar a res cogitans e a res extensa. Porque ele separou. E, em compensação, em Descartes, os conceitos são claros e distintos. Sim, porque são claros e destinos. Porque se são ideias inatas, basta eu olhar bem e olho a ideia e ela vai luzir, reluzir em sua transparência. Essa filosofia de Descartes, voltada para o sujeito, para o cogito, o ergo sum, voltada para o dualismo, voltada para o sistema dicotômico de separar e, ao separar, fazer uma construção dualista em que as ideias estão justificadas, a teoria do conhecimento aparece, essa ideia está na modernidade e ela, em Descartes, é, digamos, mais tosca, mas ela vai acançar um grau enorme de sofisticação em Kant. Entre Descartes e Kant, evidentemente, tem vários pensadores que não temos tempo aqui de expor, porque teria que expor mais longamente. No racionalismo clássico que de Descartes conduz até Kant, nós vamos encontrar, via de regra, ou a doutrina clássica de Tomás de Aquino, ou a doutrina cartesiana da separação do mundo das ideias e a implicação de que as ideias são inatas. Então, os pensadores que estão no tempo entre Descartes e Kant ou têm uma ou a outra das teorias. E um ramo da escolástica que foi para a Inglaterra na Idade Média, lembrem que na Idade Média na Universidade de Paris, que era a grande universidade, o núcleo duro do pensamento ocidental, houve na Universidade de Paris um grande dissenso, uma briga intelectual entre duas correntes, a corrente que depois nós, hoje, identificamos com Tomás de Aquino e a corrente que nós identificamos com Guilherme de Ockham. e nesta briga aconteceu aquilo que mais tarde nas universidades várias vezes aconteceu e vai continuar acontecendo, há uma cisão. Por exemplo, em Viena, em um período, agora hoje não, mas houve um período em Viena, um período de 20 anos, em que em Viena havia o primeiro Instituto de Filosofia e o segundo Instituto de Filosofia. e entre os dois havia uma parede. Então, embora os dois estivessem no mesmo andar, com elevadores em extremos opostos, chegavam em um lugar, tinha uma parede, separando o primeiro e o segundo Instituto de Filosofia. Então, obrigado por que ele estava. E aqui tem origem, quem foi estudar a história da filosofia em Viena, vê onde é que começou, e onde é que terminou. Na minha geração, terminou. Eu, ainda, quando estive lá, ainda dava comum. E se a gente tinha aula com o professor de um lado, a gente não podia frequentar o seminário do outro lado. Só que na hora da prova, tinha um professor do outro lado para examinar. E a gente podia ter certeza que na banca tinha um, entre aspas, inimigo. Essas cisões, a primeira e mais importante delas, que agora nos afeta, aconteceu na Idade Média, entre nominalistas e espiritualistas. Espiritualistas é aquele que defende um conceito espiritual que apresenta a essência completa e acabada. Então, eu olhei para a cabra, para o triângulo, e aquele processo de abstração, o intelecto agente pegando, levantando, eu tenho um conceito espiritual transparente, claro, nítido, do triângulo, da capa. Isso é o espiritualismo. Uma outra corrente, liderada por Orkham, vai dizer que não. E vai defender a tese duramente com uma frase latina que ficou célebre, nome da nuda, nome da nuda, temos. Nós temos apenas nomes nus. O nu aqui do nome, significa que o nome não está acoplado a uma ideia, a um conceito espiritual. Nós só temos nomes, e não temos conceitos de essência. Então, o triângulo, o triângulo é um nome. E cabra, a essência da cabra, a essência do homem, o nominalista vai dizer. E, por acaso, nós sabemos qual é a essência do homem? Do homem, nós não temos nenhum conceito. Nós temos do homem apenas um nome. Nômina nuda, tememos. A briga na Idade Média foi tão grande que o grupo que mais tarde vai ser caracterizado por nome na lista, esse grupo faz as malas, enche carretas de bois cheias de livros e botam os professores e alunos em cima e ao lado e fazem, então, uma peregrinação saindo da Universidade de Paris. Já que a briga está grande demais, nós vamos embora para poder trabalhar em paz, para poder pensar o nominalismo sem essas bobagens das ideias e das substâncias e das essências que tem lá esses outros. Nós defendemos a sensação, o mundo sensível e, de resto, nós temos apenas nomes. Nômina nuda. Eles fazem as malas, enchem carretas de livros e de estudantes e de professores e vão, então, em carreata, mas puxados a bois, saem de Paris para o norte, cruzam o canal da Mancha, entram na Inglaterra e vão entrando interior adentro até que chegam à beira do rio do Boi. E, na beira do rio do Boi, eles olham assim ao redor e dizem, olha, é simpático, essa aldeiazinha aqui, bem pequena, esse é o lugar para nós ficar. Aqui nós vamos ter calma, tem população pequena, uma aldeiazinha de camponeses. Nós vamos aqui desempacotar os nossos livros e fazer aqui uma universidade. Então, essa universidade que nasceu à beira do rio do Boi, Boi, o Val do rio do Boi. Val é Ford e Boi é Ox. Então, na beira do rio do Val do Boi, do rio do Boi, o Val é o lugar que a gente pode atravessar a pé com carreta. Não precisa de navio, não precisa de balsa. Então, no lugar em que tem o Val do rio do Boi, lá tinha uma aldeia e lá ficaram os nominalistas. E essa universidade até hoje existe e vocês conhecem. E ficou, como a gente viu, uma grande universidade. E lá o nominalismo se desenvolveu e esse nominalismo do Val do Rio do Boi vai se espalhar para o mundo anglo-saxão e eles, então, vão defender que nós temos nomes e apenas nomes, nomes nus. Não temos ideias, conceitos que nos dêem aquelas essências imutáveis, uma loucura que os espiritualistas lá de Paris têm, mas que nós somos suficientemente realistas e pragmatistas para não ter. Vocês reparem que os adeptos do Val do Rio do Boi tinham dificuldade em explicar os nexos necessários da lógica. Mas não tanto. Eles vão dizer que são nexos necessários entre palavras. Então, a lógica está explicada. E se conseguem explicar a lógica, o resto tudo, por que não? É sensível e não temos aquelas essências. Essas duas correntes, a partir do século XII, crescem como que inseparado. E o mundo ano-saxão, mais tarde, americano, vai ser caracterizado pelo empirismo. E o empirismo vai ser, vai ter nome. Assim como tem o idealismo alemão, tem o empirismo inglês. Não tem o empirismo suíço ou o empirismo brasileiro. tem o empirismo em inglês. E é fruto do nominalismo. E esses empiristas vão dizer Lock, Hume, esses empiristas vão ser estudados por um jovem professor alemão numa universidade perdida na longínqua Prússia, no norte da Prússia, quase dentro da Polônia. Na cidade de Königsberg, um jovem professor vai se aprender por um lado a filosofia racionalista que ele vai ler principalmente através de Christian Wolff, mas todos aqueles escolásticos que vêm da Idade Média passando por Descartes até ele, ele vai ler Christian Wolff em latim como obrigação de aula, mas vai estar sempre intrigado também com aquelas coisas que eles estão fazendo na Inglaterra. Os empiristas ingleses estão trabalhando e têm dúvidas sobre a existência de conceitos, só tem sensação, também não dá só ter sensação. Como é que eu vou fundamentar a lógica apenas em nexos entre palavras? Eu mudo de linguagem e eu mudei a palavra e a lógica não mudou. Kant sentiu por um lado uma prepotência exagerada à crítica em Christian Wolff e nos companheiros e por outro lado um déficit de fundamentação no empirismo inglês. Percebe que o empirismo inglês está muito voltado para o pensamento ético, eles também querem fazer isso e ele não sabe direito como. e vai acontecer agora em Kant uma coisa que na história da filosofia é raro acontecer, mas que vai marcar profundamente. É um filósofo que passa grande parte da vida numa filosofia errada, remoendo por lá dentro os problemas e que de repente larga tudo e faz uma coisa completamente nova. Inclusive com um método novo. Este é o Kant crítico. Então nós temos um Kant pré-crítico que vai ser um seguidor, comentador principalmente de Christian Wolff e do racionalismo. E nós vamos ter de repente o Kant que senta e diz agora vamos fazer uma filosofia crítica. E ele projeta ao mesmo tempo duas críticas. a crítica da razão pura e provavelmente quase certo ele já projeta a crítica da razão prática. A terceira não. Mas essas duas ele na cabeça construiu ao mesmo tempo. E as duas têm absoluta simetria. Por isso é que eu vou falar sobre as duas. Porque para entender o que é imperativo categórico a gente tem que entender a estrutura do que Kant chama de crítica da razão pura e da razão prática. A maioria hoje no século XX fala do imperativo categórico e não sabe fundamentar. Não sabe dizer de onde é que aquilo veio. Veio de Kant. Kant é venerável. Mas que ele é um argumento e eles não têm argumento. Kant tem argumento. Kant é melhor que a maioria de seus leitores principalmente do século XIX e XX. Kant é melhor o Kant original. Para entender a estrutura é uma estrutura muito fácil de entender. Eu garanto que quem agora não comer mosca daqui a 15 minutos meia hora sabe a estrutura Kantiana. Primeiro desmistificar uma palavra que eu vou ter que usar porque Kant usa e é característica. A palavra transcendental. A palavra transcendental vem de transcendente. transcendente é o adjetivo que os autores medievais aplicavam a Deus. Deus transcende o mundo criado. Transcendere. Cendre é subir a escada. Transcendere é subir até além do outro lado. Então a imanência é o que está aqui e o transcendente é o que está lá fora, lá longe, acima de tudo. O Deus medieval que nós aqui é um Deus transcendente. Deus transcendence. essa palavra transcendente era utilizada primeiramente só para Deus. Depois começou a ser utilizada para verdades eternas que estão na essência divina. mas não era muito frequente. E em torno de Christian Wolff nós vamos encontrar a palavra transcendence e encontrar também em latim a palavra transcendentalis com o mesmo sentido que a palavra transcendente. Deus é transcendental. Só vale de Deus isso. aí entre Christian Wolff e Kant vão acontecer que autores vão usar essa palavra e não sabem direito qual sentido ela vai ter. Em Kant de repente com clareza total a palavra transcendental passa a indicar um projeto de filosofia. Assim como nós temos em Fichte um projeto de filosofia nós temos em Kant um projeto de filosofia com a vantagem até que Fichte não conseguiu executar e Kant executa. E os projetos são diferentes. Qual é o projeto de Kant? O método de Kant? O método transcendental. Agora tudo é transcendental. Então a palavra transcendental agora daqui para frente vai ter o sentido que Kant vai dar. Não pensem mais no Deus da Idade Média nós agora vamos ter um eu transcendental um sujeito transcendental categorias transcendentais método transcendental. Bom qual é o método de Kant? O método de Kant que queria uma coisa extremamente crítica e que percebeu que Descartes queria ser crítico mas não conseguiu o método de Kant para fugir daquela confusão que havia nos autores da época Kant faz uma espécie de decisão heroica eu vou dizer o mínimo possível mas esse mínimo tem que ser bem certo então eu vou emagrecer a filosofia o quanto for necessário mas aquilo que sobrar tem que estar tão certo que ninguém possa negar esta é a ideia que está movendo Kant e ele vai usar para isso o método transcendental que é um método regressivo que é muito fácil de entender eu tenho este este guardanapo atualmente úmido para este guardanapo aqui agora está úmido eu tenho que como condição necessária de possibilidade que todos viram eu tenho que juntar o guardanapo que estava seco com a água que caiu na mesa e que eu enxuguei aí enxugando a água com o guardanapo eu tenho o guardanapo úmido então o guardanapo seco e a água são condições necessárias de possibilidade do guardanapo úmido é um método regressivo para que eu tenha isso tem que existir o guardanapo seco e a água eu junto os dois e agora eu tenho um guardanapo úmido aquela porta agora está de fato aberta se aquela porta agora está de fato aberta é um fato está aberta mas é uma porta qual é a condição necessária de possibilidade que essa porta de fato esteja aberta bom a mais óbvia esta porta pode ser aberta se ela não pudesse ser aberta se ela estivesse fechada e fosse lacrada ela não estaria agora de fato aberta tem que condição necessária de possibilidade da porta aberta é a possibilidade dela estar aberta é abrir e fechar é porta é a parede ao redor da porta tudo isso são condições necessárias de possibilidade Kant se satisfaz agora vejam a dieta kantiana com a mais tênue e a mais importante inegável condição necessária de possibilidade a porta de fato está aberta qual é a condição necessária de possibilidade que ninguém pode negar que a porta possa estar aberta a Idade Média chama isso uma ilatio ab esse ad posse do que de fato é eu posso regredir poder ser a porta de fato está aberta então ela pode em princípio estar aberta este homem está de fato sentado então em princípio ele pode estar sentado Kant não quer mais do que isso as outras condições se o homem tem duas pernas dois braços tem cabelo se é careca se é isso e aquilo se é homem se é mulher tudo isso não interessa mais Kant interessa apenas da facticidade para o poder ser esse passo e Kant vai construir as duas críticas a partir de um pressuposto empírico de uma premissa empírica esse é um ponto importante anotem na cabeça os livros sobre Kant via de regra não trazem isso isso foi redescoberto em meados do século XX na década de 60 por especialistas em Kant principalmente nos Estados Unidos e hoje qualquer Kantiano que há sério sabe que o argumento Kantiano tem uma premissa empírica nas duas críticas na crítica da razão pura a premissa empírica expressa por Kram está lá ele não fez contrabando ele diz existem de fato alguns juízes sintéticos a priori que são verdadeiros não é nada de complicado vamos entender existem de fato existe fato bom juízo é aquela proposição que se vê de predicado a cabra é branca a cabra está deitada juízo sintético é quando o predicado acrescenta algo de novo dizer que o triângulo tem três ângulos é bastante óbvio então isso aí não não afeta Kant não precisa se debruçar sobre isso está tudo certo nada ao pôr mas o que ele quer agora é um juízo sintético por exemplo a cabra branca e outros o homem está sentado ou o homem amortal então juízo sintético e agora ele vai introduzir uma palavra pesada a priori essa palavra a priori significa independente do conhecimento sensível então sem que eu olhe pelos olhos pelos sentidos externos eu sei que eu tenho uma proposição e eu sei que ela é verdadeira qual é as proposições a que Kant está se referindo ele não ele não diz ele diz que existem algumas mas ele não vai se espraiar muito e dizer quais mas ele vai falar sim da matemática da aritmética e vai deixar sempre aquela dúvida no ar em vários lugares se uma um teorema da geometria por exemplo a soma dos ângulos dos triângulos é sempre 180 graus se isso é um juízo a priori é eu não preciso ir lá medir eu penso e eu sei isso é a priori agora é sintético ou é analítico e Kant aí tem dúvida se esse juízo é sintético ou analítico mas vamos agora para a nossa finalidade dizer que se não é esse juízo ou algum outro é um juízo sintético a priori verdadeiro existe ao menos alguns de fato ele parte de uma facticidade de juízos a priori verdadeiros e suposto pelo método regressivo método transcendental quais são as condições necessárias de possibilidade desse fato bom é óbvio se tem um fato a porta está de fato aberta então a condição necessária de possibilidade é ela pode estar aberta só que agora Kant não quer falar de porta ele quer falar de se existe um ou dois que sejam juízos sintéticos a priori o que que é aquele mínimo sem o que eu não posso falar e ele vai dizer esse mínimo são as formas de predicação em linguagem moderna de gramática contemporânea século XX as formas de juízo a gente pega uma gramática da língua portuguesa como provavelmente Kant pegou uma gramática de língua alemã e foi olhar quais são as formas que eu junto sujeito e predicado então sou um ponto de vista da eu posso ter um juízo afirmativo ou negativo ou então interrogativo deixo no ar eu posso ter um juízo necessário possível ou contingente então as gramáticas do tempo dele e algumas do nosso tempo dividem os juízos por categorias hoje em dia pela linguística contemporânea isso é mais raro de encontrar mas no primeiro mental do século XX ainda era óbvio a gente pegava uma gramática que tinha lá os diferentes tipos de juízo e geralmente em tríades e Kant pega do tempo dele estas formas de julgar formas de juízo formas gramaticais e dizer isto é o mínimo necessário para que possa haver ao menos um juízo sintético a priori verdadeiro tem que haver um juízo ao menos a forma de um juízo e a forma é ou positiva ou negativa ou interrogativa a forma é necessário possível ou contingente bom isto é o mínimo sine qua non é condição necessária de possibilidade de que exista um juízo sequer que seja então a porta está de fato aberta aplica o método transcendental e tenho como primeira grande conclusão a porta pode estar aberta se eu torno mais abstrato algumas coisas podem estar abertas mais abstrato ainda abertura em princípio é possível bom mas abertura em oposição a que? Kant não vai falar em abertura ele vai pegar o sujeito e o predicado não vai pegar a frase sem sujeito chove não é uma uma frase kantiana tem sujeito e predicado e ele vai ver as formas de ligação e as formas de ligação são as doze formas de juízo de ligar sujeito e predicado afirmação negação necessidade e contingência são sempre três eu estou dizendo só duas essas doze formas que naquela época constavam na maioria das gramáticas os juízos se dividem em de acordo com a qualidade juízos afirmativos negativos de acordo com a quantidade juízos universais juízos particulares juízos individuais então ele tem quatro grupos de três e ele vai chamar esse quatro grupo de três as doze categorias e categorias ele pega no sentido estrito da palavra grega categorei é predicar esse é o sentido original de categoria também Aristóteles e ele vai agora fazer pela primeira vez na nossa história ele vai dizer eu faço total abstração do conteúdo não falo de porta nem de cabra nem de homem eu digo apenas que reconheço que tem alguns juízos sintéticos a priori verdadeiros se isso é verdade a condição necessária de possibilidade disso é que haja juízos e o juízo tem que ser e aí vem doze categorias doze formas de julgar Kant então vai dizer que no do ponto de vista filosófico nós temos que vem pelos sentidos um conhecimento sem o círculo existe existe mas eu como filósofo não posso falar sobre isso estou vendo um homem uma cabra tudo bem mas eu como filósofo não posso dizer nada sobre isso isso é assunto das ciências empíricas do homem empírico eu como filósofo só sei dizer existe um conhecimento empírico existe um intelecto agente uma abstração não sei o que eu sei é que como existem juízos alguns pelo menos tem que haver formas de julgar as doze formas de julgar as doze categorias e aquilo que vem de fora é trabalhado pelas categorias e eu tenho então um juízo no nosso dia a dia e tudo aquilo que o filósofo disser além disso fora desse limite que eu estou traçando entra em problemas insolúveis antinomias paralogismos que em princípio não tem solução então nós temos na crítica da razão pura nós temos primeira coisa a saber o que é método transcendental é um método regressivo a pergunta pelas condições necessárias de possibilidade de um fato tendo sabendo qual é o método tem um fato que é uma premissa existem ao menos um ou dois juízos sintéticos a prioridade verdadeiros qual é a condição necessária de possibilidade disto tem um eu transcendental um grande eu pensante não existe mas vale existe uma sensibilidade que passa pelo sentido existe eu não sei qual é não sei como é e existem formas de julgar qual delas está sendo aplicada eu não sei mas sei que elas estão algumas delas estão sendo aplicadas ao menos uma delas está sendo aplicada geralmente mais de uma tudo aquilo que o filósofo disse além disso entra em antinomias insolubles de sorte que eu não posso falar sobre Deus não posso falar sobre alma não posso falar sobre liberdade não posso falar sobre ética tudo isso ultrapassa os limites da razão pura a razão pura fez uma dieta e ficou uma gérrima reparem como a razão pura ficou ficou com uma coisa em si desconhecida que afeta a sensibilidade eu não sei como não sei o que que a sensibilidade diz eu como filósofo não sei mas sei que tem a sensibilidade está lá e aquilo entra e as categorias mexem organizam as categorias são as formas de julgar são 12 que eu sei que são válidas porque senão não poderia haver juízos se existem algum juízo sintético ou provável então tem que haver as categorias tudo aquilo que eu disser a mais me leva a contradições insolúveis esse é o núcleo da primeira crítica de Kant a gente tem que entender o que que é o método regressivo método transcendental perguntar quais são as condições necessárias de possibilidade e agora fazer aquela dieta rigorosa o mínimo então tem uma premissa empírica sim e agora a porta de fato está aberta a possibilidade tem uma sensibilidade em geral não sei o que está dentro da sensibilidade conhecimento sensível tem o conhecimento feito por juízos eu não sei o que esses juízos estão dizendo também não me interessa eu só sei que em sendo juízos eles vão ser conjugados sujeito predicado de acordo com 12 categorias tudo que eu disser a mais entra em contradições insolúveis Deus alma imortalidade ética etc pausa não podemos ficar com nem um 1% de dúvida sobre isso aqui o que que significa a palavra transcendental que é bem simples é esse método condições necessárias de possibilidade de essa pergunta é a pergunta transcendental esse é um método transcendental tem uma premissa empírica sim tem e aplica o método e agora fica uma sensibilidade vazia o eu transcendental vazio e as formas de juízo vazias porque o conteúdo que elas têm isso aí não é assunto da filosofia tudo que eu disser a mais entra em antinomias honestidade consigo mesmo alguma dúvida aqui? quem entendeu isso entendeu Kant todo Kant está aqui e eu estou trazendo isso porque a crítica da razão prática tem uma construção absolutamente paralela vai ser a mesma coisa paralela até mais fácil método transcendental quais as condições necessárias de possibilidade de algo o ponto premissa empírica existem pelo menos alguns juízos sintéticos operais verdadeiros alguma coisa eu passo pelo sentido se existe conhecimento sensível qualquer que ele seja qual é eu não sei a coisa em si é desconhecida conhecimento sensível eu não sei o que ele diz agora vai ao entendimento e o entendimento aplica aquelas categorias aquelas categorias essas eu sei como filósofo isso funciona quando eu digo mais do que isso eu ultrapasso os limites da razão pura dúvidas? Álvaro ao menos uma dúvida uma perguntinha o o o o Kant então diante desse quadro ele vai privilegiar o juiz sintético a priori como sendo o juiz que as ciências precisam o que a ciência precisa qual é a importância que ele dá aos juízos analíticos e aos juízos a posteriori fazendo estou pensando em Wittgenstein no Tractatus ele está preocupado só com a ciência e nas investigações filosóficas ele está pensando em jogos de linguagem diferentes haveria algum paralelismo no caso do Kant? Ah sim Wittgenstein a gente só pode pensar Wittgenstein em cima de Kant Wittgenstein não teria existido se Kant não tivesse existido Wittgenstein faz com a linguagem o que Kant fez ele tenta fazer com a linguagem o que Kant tentou fazer e ele tenta em vez de ter 12 categorias ter um pouco mais porque a grande objeção contra Kant é que Kant fez a dieta tão violenta que sobrou quase nada sobrou que em princípio tem uma coisa em si desconhecida que em princípio tem um eu transcendental que abarca tem o conhecimento sensível que eu não sei qual é o conteúdo tem 12 categorias e tudo o resto é antinomia então Kant é magero e Wittgenstein quer agora fazer isso numa estrutura da linguagem e dizer um pouco mais mas tem uma relação íntima agora a tua pergunta anterior a tua provocação os juízos analíticos se e quando existem formam uma ciência mas existem ciências que não são puramente analíticas Kant pensa especificamente que grande parte da geometria não é analítico ou seja o sintético significa que o sujeito está expressando algo que não está contido no sujeito eu vou depois dar a minha opinião sobre isso mas eu quero primeiro que entendam Kant então o sintético acrescenta algo que não está dito e portanto pode ser errado o juízo analítico nunca é errado o juízo sintético pode ser errado e ele tem que ser a priori agora o juízo a posteriori isso é um juízo que Kant delega para o nosso dia a dia nosso dia a dia trabalhamos com juízos sintéticos a posteriori tem um copo d'água aqui tem um microfone essa é a forma o juízo sintético a posteriori para Kant não tem problema só que não é filosofia isso aí não não tem nada a ver com filosofia as ciências elas tratam dos juízos sintéticos a posteriori partem dos juízos sintéticos a posteriori mas Kant sonha que elas vão conseguir fazer juízos sintéticos a priori juntar isso tu tu vês nas entrelinhas em vários lugares da primeira crítica mas ele não ele não está preocupado com isso ele está preocupado com fazer aquele mínimo de tal maneira que não posso ser questionado e por outro lado reparem que tem um grande truque aqui na hora que ele fez a razão encolher tanto os determinismos desapareceram a rede causal o problema da liberdade o problema da ética o problema de Deus tudo isso desapareceu e ele vai reintroduzir tudo isso na segunda crítica mas a segunda crítica não está sujeita aos critérios críticos da primeira crítica então a segunda crítica vai ter a mesma estrutura mas eu na primeira crítica não posso falar de Deus na segunda posso a primeira crítica não tem ética nenhuma a segunda crítica toda ela gira em torno de ética então Kant faz uma jogada sensacional que é separando as duas coisas ele aboliu todos os problemas que o racionalismo tinha que os medievais tinham que os empiristas tinham que ele separou então na razão pura eu digo tão pouco que os problemas desaparecem e na razão prática isso volta mas com outra legitimidade então é uma forma eu acho errada de resolver o problema porque ele fez uma separação em mundos e num mundo vale uma coisa e num outro mundo vale outra coisa agora eu geralmente quando dou aula sobre Hegel ou sobre sobre a minha opinião eu digo se isso estiver errado se alguém agora entra aqui e me demonstra o 2 mais 2 é 4 que o que eu estou dizendo está errado o que eu faço agora como homem pensante não tenho a menor dúvida eu digo e repito se alguém me entra aqui e diz que isso que eu estou dizendo esse hegelianismo corrigido tem um defeito central e inadmissível na hora que eu tiver convicto disso eu piso na trava engato uma charré e vou para Kant o Kant não está garantido contra Kant não tem objeção então ninguém pode reputar Kant a única coisa que a gente pode dizer de Kant assim à primeira vista é que a razão pura ficou muito magra tão magra eu não disse nada quase nada e Kant vai dizer mas essa é a virtude por isso eu não digo besteira por isso que eu não entro em antinomias insolúveis se ele vai dizer então Kant é o ponto de recuo nós não precisamos recuar até Platão e Aristóteles não na modernidade e não vamos recuar para Decatur e Spinoza que tem conteúdo muito mais amplo muito mais discutivo são muito mais questionáveis Kant não Kant é quase que inquestionável irrefutável não dá para refutar Kant o que dá para dizer é que está magro demais a gente tem que dizer mais do que isso e aí o kantiano vai dizer então diz eu fico assistindo fazendo críticas agora Kant é maravilhoso por causa disso ele o que sobrou na razão pura uma coisa em si desconhecida uma sensibilidade que eu não sei qual é nem me interessa saber como filósofo as 12 categorias que são formas de juntar sujeito e predicado e tudo que for além disso entra em problemas insolúveis mas eu não digo alguém pode refutar isso? a única refutação que hoje a gente poderia fazer que não são 12 categorias que isso é daquela época que hoje tem menos ou mais formas de julgar e o meu kantiano vai dizer então tá então quantas tu disse que tem três então vamos ficar com três categorias chega só isso é filosoficamente certo seguro na razão pura mas deixa eu dar o seguinte passo e a gente volta na razão prática como é que funciona é mais simples ainda mesmo a estrutura tem algo empírico premissa empírica existem de fato sentimentos morais tudo que é povo em tudo que é lugar Kant não sou eu que estou falando todos os povos em todos os lugares em todos os tempos tem algum tipo de lei moral costume moral obrigando um zolon isso é um fato agora ele pergunta qual é a condição necessária de possibilidade que isso esteja em todos os povos em todas as culturas em todos os tempos tem que haver um eu transcendental prático e tem que haver uma forma de julgar julgamento prático só que em vez de botar doze categorias o sistema ficou mais simples ainda tem uma só que se chama imperativo categórico age sempre de tal maneira que a norma da atuação possa ser elevada ao estatuto de uma lei universal a universalização da norma se eu posso fazer isso é bom se eu não posso é mal e tendo em vista que eu agora estou no mundo moral tudo aquilo que saiu da razão pura volta o bife a água a cabra a porta tudo isso volta mas como objeto prático a água eu tomo por isso eu não tenho nenhuma dúvida que a água existe teoricamente eu não sei se a água existe se isso é água na razão pura eu sei apenas que eu posso fazer um juízo x é y isso é água se é copo se é na razão pura eu não sei mas na razão prática o problema desaparece eu vou lá e encho e tomo e eu só tenho que perguntar se essa norma da minha ação pode ser universalizada se eu digo que sim é uma ação boa se eu digo que não é uma ação má e agora já que eu estou nesse mundo prático em que tem de volta a porta a cabra eu tenho agora também Deus a liberdade e a alma para que isso faça sentido para que isso dever ser tenha sentido precisa haver um legislador do universo que está legislando botando as suas coisas no mundo prático em ordem e esse legislador claro que ele vai é Deus e ele vai seguir estritamente o imperativo categórico o imperativo categórico é apenas uma formulação dele Deus é um imperativo categórico quase que existente ele não usa a palavra existente porque a palavra existente seria da razão pura mas ele diz há um Deus vamos dizer em português assim o verbo haver há um Deus e nós temos então Deus alma imortalidade tudo aquilo que saiu da primeira crítica volta na segunda só que na segunda crítica isso volta com postulados da razão prática e não preciso demonstrar e se tem agora um emaranhado de contradições não faz mal isso são contradições da razão pura é uma razão prática para tomar eu tenho um imperativo categórico e esse imperativo categórico para fazer sentido no universo vai fazer que eu postule a imortalidade da alma e a existência de Deus então aquilo que na razão pura saiu volta mas não discutam por favor se Deus existe se não existe isso é um problema teórico o problema de Deus é um problema prático e na razão prática é outro tipo de argumento condição necessária e possibilidade do meu agir ético tem o imperativo categórico que é a grande condição e o imperativo categórico nos faz postular em uma totalidade da alma e Deus principalmente tem outros postulados ainda que a gente pode fazer mas reparem que é a mesma estrutura da crítica da razão pura o método é o mesmo método transcendental perguntar pelas condições necessárias de possibilidade de algo essa palavra condições necessárias de possibilidade deixa a gente encucado eu estou repetindo mas eu poderia simplificar dizendo quais são as condições de possibilidade se a gente entende direito é a mesma coisa então eu tendo um fato eu tenho que ter as condições de possibilidade desse fato isto é um método transcendental na razão pura ele tem a premissa empírica existem alguns juízos sintéticos a prioridade verdadeiros então condição de possibilidade é um grande eu pensante eu transcendental vazio de conteúdo uma sensibilidade que eu não sei o que está dentro dela nem me interessa isso entra para formar juízos e os juízos se obedecem aquelas regras dos 12 tipos de juízo e tudo que eu disser a mais entra em contradições insolúveis a razão pura magérrima e a razão prática existem algumas leis costumes que obrigam o fato tem que haver um princípio para justificar esse fato esse princípio é um imperativo categórico em vez de 12 é um só em vez de 12 categorias é um único imperativo mas esse é categórico tranchar e esse imperativo me faz postular aquilo que saiu que é a imortalidade da alma e a existência de Deus mas postular prático eu no meu ação postulo pra canto eu agora de fato na prática estou botando água no copo eu de fato tomo na teoria eu não sei se tem água na razão teórica tem um eu transcendental que não sou eu é o eu transcendental existe um objeto coisa em si desconhecida existe uma sensação que eu não sei o que tem de conteúdo nem me interessa e quando ela entra no juízo isso sim existem 12 formas de julgar pensava aí vamos dizer existem 3 4 vamos pegar só 4 afirmação negação universal particular tá eu fico com 4 isso ninguém pode negar tudo mais que alguém quiser negar saiu fora da razão pura e entra em contradições insolúveis só que o mundo ficou ficou só 4 categorias a coisa em si desconhecida mas germa não mas lá vem a razão prática a razão prática o copo existe a água existe eu tomo água eu tenho a mente que cuidar antes de tomar água eu tenho que fazer um julgamento pelo imperativo categórico eu quando estou com sede e o curso está me fornecendo uma garrafinha de água eu posso tomar essa água se agora vocês estão dando aula aqui e o curso bota uma garrafa de água de distribuição vocês podem tomar essa água pode essa regra é universalizável é de repente se ela não pudesse ser universalizável nem todas as aulas no ensino tem uma água para o professor se ela não é universalizável ela é antiética é um privilégio que eu estou fazendo que nem deputado em Brasília e é antiético está tomando essa água se vocês não estão tomando e é capaz de haver um professor encucado que venha ele tem água vocês não tem ele não tomou ele seria antiético pode ser eu não tenho tantos grupos assim mas vocês reparem isso aí são os problemas de aplicação do imperativo categórico e o imperativo categórico vai ser melhorar criticado e melhorado por Habermas o imperativo categórico como eu formulei como Kant eu estou falando só de Kant como Kant formulou leva a um rigorismo a regra da minha ação pode ser pode ser elevada ao estatuto de lei universal então eu não posso matar nunca então eu não posso matar nunca e vem agora o bandido e está me esganando eu tenho que pegar o revólver e tirar a bala e dizer para o bandido por favor continue segundo Kant o bandido está me esganando eu estou com o revólver na mão não posso atirar porque eu eu estaria fazendo uma coisa que não pode ser universalizável não matarás é universal não pode ter exceção nunca então a ética de Kant imperativo categórico levou além de ser uma gérima as duas críticas ela é a razão prática de Kant é fundamentalista por isso que os protestantes kantianos são tão fundamentalistas o que muitas coisas é em vantagem nós católicos brasileiros na tradução portuguesa nos fartamos de roubar de transgredir a lei um um ângulo saxão na que chega a convicção de que ele não pode fumar porque prejudica os outros mas ele mesmo não eu por mim fumava se ele estivesse sozinho na Amazônia ele não ia fumar porque talvez tivesse alguém ainda ao alcance do fumo isso o kantiano leva a esse extremo daí que Habermas vai mudar o imperativo categórico e vai agora falar em universalização sim mas não mais a universalização da norma e sim a universalização dos efeitos então o imperativo categórico de Habermas age sempre de tal maneira que os efeitos previsíveis da tua ação possam ser aceitos por todos Frank não é Kant Kant faz a universalização da norma age sempre de tal maneira que a norma da tua ação possa ser elevada ao estatuto de lei universal Habermas age sempre de tal maneira que as consequências da tua ação possam ser universalizadas aceitas por todos estão sentindo a diferença? num caso é a norma no outro caso a consequência e por que que Habermas fez isso? e Apolo faz isso Kantianos modernos contemporâneos vivos graças a Deus porque Kant na formulação dele fica fundamentalista como de fato ficou os protestantes kantianos são fundamentalistas e aí então se a gente de repente vê que não está funcionando a gente tem a tendência de jogar no lixo todo o imperativo categórico Habermas vem e corrige o imperativo categórico se trata de universalização mas não da norma e sim da aceitabilidade dos efeitos mas é universalização e com isso nós estamos aqui com algo que nós vamos voltar várias vezes ainda até o fim do semestre numa ética contemporânea de qualquer qualquer origem que ela seja numa ética contemporânea a palavra chave de ética é universalização reparem que isso não havia antes de Kant e não não era não era assim que funcionava nós temos na antiguidade o hábito o costume a lei local nós temos o deus medieval o deus transcendente que dá ordens mas nós não nós não tínhamos isso que vai aparecer em Kant e vai ficar e eu acho que nunca mais vai sair de que o critério de eticidade seja a universalização e a pergunta que nós temos contemporânea que tipo de universalização a gente vai querer que é ética não é qualquer universalização a gente já viu no imperativo kantiano na formulação kantiana que teve que ser corrigida então tem algumas coisas que a gente tem que universalizar e outras não e essa é a discussão agora no século XXI antes estavam falando de Taylor a discussão hoje se coloca aqui então nós temos uma discussão totalmente válida e contemporânea sobre universalização como nós temos uma discussão que pouca gente faz e que eu gosto de trazer como exemplo mas eu já passo a palavra de volta a vocês o exemplo da igualdade se a gente diz nós somos brasileiros oriundos da revolução francesa do positivismo nós temos na bandeira a fraternidade e igualdade sem igualdade não há justiça nós somos defensores da igualdade e quem é contra a igualdade não é já está já começou errado se for o caso vão ter até que matá-lo reparem com o problema da igualdade não é tão simples assim porque antes de vocês entrarem na universidade vocês passaram por um exame e esse exame até agora se chamava vestibular e este exame todos os anos é exatamente o mesmo para todos os candidatos se tivesse exames diferentes ah não aquele vem da escola pública aquele da escola particular aquele é branco aquele é preto então vamos fazer exames diferentes injusto então eu tenho que fazer o mesmo exame igual para todos mas os todos são desiguais para o exame ser justo eu tenho que fazer o exame igual aí vocês entram em sala de aula e na sala de aula principalmente no seminário que é pouca gente vai e volta e eu vou ter que tratar cada um de acordo com a dificuldade específica que ele tiver o professor tem que se adaptar tratar os desiguais de maneira desigual durante todo o semestre quando chega no fim do semestre o professor não pode tratar os desiguais de forma desigual ele tem que fazer uma prova igual para todos e a desigualdade vai aparecer de novo se o professor for bem sucedido a desigualdade vai ser menor que a desigualdade lá no vestibular mas vai continuar havendo uma desigualdade então reparem que na carreira de professor que não tem não tem mistério nenhum o professor com respeito a igualdade dependendo da situação que ele se encontra ele tem que aplicar a régua da igualdade ou tem que aplicar o princípio de adaptar-se a desigualdade de respeitar a desigualdade e tem gente que não entende disso não consegue entender porque isso é estritamente dialético aliás isso é um exemplo típico de dialética então igualdade e desigualdade e eu eu tenho que tratar aplicar a régua igual e depois tratar de forma desigual e depois aplicar a régua de novo faz parte do professor do concurso de qualquer coisa se eu fosse aplicar uma prova diferente para cada um eu dou 10 para todos então se alguém não estudou nada não sabe nada nunca prestou atenção não sabe nada eu vejo que ele não sabe nada então eu pergunto para ele se a sala é retangular não vou dizer mais detalhe e aí ele vai olhar muito depois de muito pensar vai escrever erra estamos lá e eu dou 10 dá para fazer isso? eu alguns anos atrás na PUC assisti a uma aula inaugural de uma professora de pedagogia e fez a aula inaugural para todo o instituto do qual eu fazia parte na filosofia advogando a ideia de que nós tínhamos que abolir todos os exames inclusive vestibular exame todos porque é uma injustiça porque nós não estamos levando em conta as desigualdades que existem então vamos abolir todos os exames porque na hora que a gente faz exame a gente está aplicando uma régua e a desigualdade vem à tona então não há exame nem para entrar nem para sair a vida sem exame essa é a tese e isso é a tese que ela está defendendo desde o primário até morrer nunca haver a régua da igualdade e nós só vemos que não funciona assim pelo contrário vocês têm o maior interesse em que um exame vestibular seja justo que consiste a justiça a gente trata os desiguais com uma régua igual e a desigualdade aparece aí o professor vai dar aula justa com justiça ele tem que ser desigual na medida que ele puder aí chega no fim do semestre aplica uma prova para dar uma nota a prova tem que ser igual estão sentindo o problema da igualdade é parecido com o problema da universalidade a palavra universalidade tem esse duplo sentido porque ela é individual e universal ao mesmo tempo então a palavra universalização em ética tem esse duplo sentido e nós temos que aprender a jogar com esses dois sentidos para poder entender o imperativo categórico no bom e no mau sentido a crítica que eu faço antes de passar a palavra a vocês eu vou fazer a canta eu não sou canta como eu disse se o sistema pós-hegeliano neo-hegeliano que eu estou propondo corrigido com um monte de coisas não tiver certo se alguém me convencer disso eu piso na trava engato uma charré e venho para canta bom e de canta ninguém me tira como é que vai me tirar de canta eu ainda das 12 categorias eu deixo só 4 não é se a gente quiser deixo só 2 não há como me tirar de canta estão sentindo a barra agora qual é o grande defeito de canta é que ele tem duas razões separadas e não é que a gente separa as duas razões os problemas desaparecem o problema é que a unidade do mundo também se vai a unidade do homem se vai a unidade da vida se vai é altamente artificial nós não somos assim o mundo não é canta simplesmente não é canta a solução que canta propõe são entre aspas ele fez uma cisão de tal maneira que os dois lados do problema foram cada um para um lado para um mundo separado aí o problema desapareceu bom assim até eu se eu pego os israelis palestinenses e boto um no norte da África e o outro no sul da África e deixo bastante deserto no meio aí claro que eu vou ter um tratado de paz aí é fácil conseguir um tratado de paz o problema é que eles estão um ao lado do outro lá se matando há 50 anos ou 60 anos se matando se odiando e isso vai para gerações futuras sem menor perspectiva de solução isso é um problema agora se eu separo boto um no norte o outro no sul da África e bastante deserto no meio não tem mais problema desaparece o problema então cortes fazem desaparecer problemas mas o problema é que a gente perde a unidade então a gente tem que ver se é o caso de fazer o corte tem casos em que o corte é muito bom nas ciências empíricas é ótimo muitas vezes fazer cortes na medicina na nossa vida prática nada contra a corte o problema é que a filosofia e a ética tem que ser universais e vocês reparem que aqui nesse sistema canchiano das duas críticas nós perdemos a universalidade de tal maneira que não dá para perguntar para Kant se o eu da razão teórica o eu transcendental é o mesmo eu transcendental da razão prática essa pergunta ele não pode fazer para Kant porque na hora que ele for responder essa pergunta ele está ralado está textualmente ralado porque se ele diz que são dois eu separados ele está criando um terceiro eu que julga sobre os dois inferiores e aí nós entrando no argumento do terceiro homem lá de Aristóteles contra Platão se tem um eu que é capaz de decidir que o eu teórico e o eu prático são diferentes e tem que ficar diferentes eu tenho um terceiro eu e aí eu tenho que ter um quarto um quinto assim a de infinito se eu digo que os dois eu são a mesma coisa são o mesmo eu os problemas que ele pensou que ele tinha resolvido voltam todos porque o eu teórico é também um eu prático e os problemas da teoria entram de novo na razão prática então Deus imortalidade da alma eu tenho que decidir dentro do eu de sorte que Kant tem essa desvantagem essa gigantesca desvantagem ele tem dois eu transcendentais um teórico e um prático e ninguém pode perguntar pra Kant se são o mesmo eu ou se são diferentes ele não pode dizer nem sim nem não chato isso não é chato isso é uma refutação por isso é que Kant a rigor filosoficamente não é aceitável agora se o sistema unificado que Schiele e Hegel propõem tem um erro maior ainda pisa na trava dá marcha a rei fica em Kant que esse ao menos é um erro menor ou pelo menos não é nem todo mundo sabe que isso é um erro a gente pode disfarçar bem estão sentindo a barra? nós passamos hoje a estrutura de Kant se vocês pegaram isso vocês entenderam Kant todo o resto é acessório ao redor e a filosofia mais utilizada hoje é a de Kant Wittgenstein é um kantiano que quer através da análise em vez de analisar as formas de juízo ele analisa as formas de linguagem e ele tem o projeto de Kant e aprendeu no núcleo cultural dele que isso é o que a gente devia fazer a Wittgenstein o avô de Wittgenstein se chamava Maia e era funcionário do príncipe von Wittgenstein na Hungria e naquela época houve uma lei do império austro-húngaro que determinava que todas as pessoas com nome judaico tinham que mudar o nome e adotar um nome germânico então o avô de Wittgenstein perguntou para o príncipe se ele podia se chamar Wittgenstein assim como aqui no Rio Grande do Sul o seu Joaquim que trabalha na fazenda do seu Fagundes o seu José Fagundes agora tem um filho e pergunta para o seu José Fagundes patrão eu posso chamar o meu filho de Fagundes e aí o patrão dizia eu posso chamar de Fagundes então o filho do peão ia ter o nome do patrão o sobrenome isso era comum aqui no Rio Grande do Sul no Brasil isso foi o avô de Wittgenstein fez o avô de Wittgenstein fica então não é von Wittgenstein o von Wittgenstein continua lá e não sei se ainda existe é Wittgenstein apenas sem o von e com a permissão do príncipe aí este avô de Wittgenstein vai para Áustria e fica riquíssimo o pai de Wittgenstein fica dono de mais ou menos assim uma siderúrgica gerdal no quadrado ele é o rei do aço do império austro-húngaro que naquela época era gigantesco não era só a Áustria era Áustria-Hungria norte da Itália tudo aquilo ele era o rei do aço e ele queria que o filho casou com uma senhora que tinha muita talento para as belas artes muito amor pelas belas artes e queria que os filhos um dos filhos ou os filhos ele tinha se não me engano duas ou três filhas e dois ou três filhos e um deles era o jovem Ludwig e que um ficasse para administrar os negócios o problema é que a influência da mãe era tão grande que todos eles começaram a se dedicar às belas artes então a irmã de Wittgenstein com a qual ele tinha muita ligação ficou artista um irmão ficou pianista um outro irmão também ficou pianista perdeu a mão na guerra e aí tem aquele concerto para uma mão só que foi escrito especificamente pelo irmão do Ludwig porque tinha uma mão só ele era um grande pianista mas com uma mão só então não sei se Málor um desses grandes gênios que naquela época entravam e saíam na casa de Wittgenstein indiana da mãe de Wittgenstein do Ludwig um irmão dele perdeu a mão e tem um concerto para ele então se fossem músicos deve saber isso e o jovem Wittgenstein do Ludwig o pai já perdeu a esperança com os outros e queria que ao menos esse fique engenheiro e vá administrar o império do aço e mandou ele para Berlim e ele em vez de estudar engenharia começou a estudar outras coisas filosofia aí o pai ficou pedacar e mandou ele para Edinburgh para onde não tem filosofia não tinha era só escola técnica engenharia e ele então ia vinha de Edinburgh para Cambridge e assistia a aula com o Bertrand Russell e depois com o Frege eu sei que o velho Wittgenstein viu que a coisa estava perdida e deixou o jovem Ludwig e o que aconteceu o o velho Wittgenstein viu a situação da família fez o seguinte foi para Nova York pegou toda a fortuna que ele tinha e vendeu na bolsa de valores de Nova York e embolsou uma quantia fenomenal de dinheiro e com esse dinheiro ele botou na Suíça e voltou para Áustria como cidadão privado e todos os bens dele estavam na propriedade de investidores fundos de investimento bancos de investimento nos Estados Unidos poucos anos depois vem Hitler e toma conta e estatiza a Stahlwerke do velho Wittgenstein e depois da guerra não tem ninguém que consiga desestatizar porque é tão grande que ninguém compra e fica uma empresa estatal não sei se ainda hoje é a First Linz e o velho Wittgenstein com essa montanha de dinheiro morre deixa a montanha de dinheiro e acontece uma coisa estranhíssima Wittgenstein judeu pelos dois lados tem uma carta dele para a irmã dele que a irmã dele pergunta para ele mas espera nós somos judeus e Wittgenstein responde de Cambridge para ela como eram cartas a gente hoje tem nós somos puro sangue dos dois lados por o judeu por lado de pai e por lado de mãe e aí a pergunta que os historiadores não fazem os filósofos não fazem como é que a família Wittgenstein sobreviveu e a mãe e os irmãos dele não foram postos em campos de concentração e não foram para a câmara de gás Wittgenstein não foi por um motivo simples ele estava na Inglaterra e teve a sabedoria de não voltar para a Áustria enquanto havia ocupação nazista mas a irmã dele nunca saiu morreu feliz em Viena e hoje se vocês forem a Viena vão olhar a casa que está lá em qualquer turístico tem a casa da irmã cujas portas e tudo desenhado pelo Ludwig Wittgenstein provavelmente a mãe de Wittgenstein comprou o estado nazista e hoje aos poucos está vindo a tona assim que tem algumas famílias riquíssimas na Áustria e na Alemanha que não foram gaseificadas pelos nazistas uma delas essa com toda certeza é a família Wittgenstein e a gente sabe pelo próprio de próprio punho que era burussangue judeu dos dois lados mas judeu sem religião judeu só de sangue nada de religião nunca teve menor relação com a religião judaica mas tinha consciência de ter sangue judeu e a pergunta eu quando tive um impacto mas por que não mataram mandaram a irmã dele para um campo de concentração os irmãos e aí a riqueza do pai não se sabe quanto alguém pagou para quem a família Wittgenstein nunca foi tocada quando termina a guerra a gente eu estive em Viena não muitos anos depois da guerra então havia ainda na memória dos jovens aquela coisa do nazista e do judeu perseguido e eu não podia perguntar essas coisas são assuntos que eu não podia tocar na Áustria nunca sabe direito pessoas da minha idade para cima meus colegas de idade portanto não se pode perguntar se ele foi ou nazista ou judeu porque é uma situação confusa então dentro de famílias assim o que que o pai foi como é que o pai não morreu alguns morreram na segunda guerra no front assim mas os que não morreram tiveram aonde aí aos pouquinhos não pode perguntar muito direto tem que perguntar com cuidado para não para não haver um fopá mas agora voltando Kant método transcendental estrutura da crítica vamos ver dúvidas para não as tuas estão respondidas ou tem uma que eu não alguma que eu não respondi eu queria talvez uma pergunta mas eu vou ter que sair antes mas talvez pudesse me responder muito tranchante aos intérpretes de Kant que consideram que a terceira crítica tentaria unificar o sistema de Kant me perdoando que eu saia daqui a pouquinho e me dá uma tua opinião eu pessoalmente eu acho que Kant se flagrou que ele tinha que fazer isso ele se flagrou então que eu não podia deixar a primeira e a segunda crítica assim e ele então se volta para o projeto de uma terceira crítica só que em oposição a primeira e a segunda crítica a terceira crítica é totalmente desconjuntada a rigor são dois livros separados sobre assuntos então tem um assunto que é o orgânico e tem um outro assunto que é teleologia e a gente repara que são dois livros que ele juntou é só a capa que está juntando então a terceira crítica provavelmente ele se sentiu mal e viu que tinha que juntar e ele fez não uma mas duas tentativas e nenhuma das duas especialmente brilhante no sentido de que conseguiu então eu acredito que ele quis mas não conseguiu e tem as duas tentativas a primeira e a segunda parte da terceira crítica são tentativas de fazer uma síntese mas a rigor ele não consegue e ele nunca teve a coragem de enfrentar o problema de frente como eu aqui fiz o eu transcendental da razão pura é o mesmo que o eu transcendental da razão prática se ele tivesse posto essa pergunta ele teria que ter respondido mas exatamente aí é que ele está tindo eu não vejo mas ele fala uma razão única com dois usos uso prático e uso teórico agora a minha pergunta talvez ainda na questão prática eu digo só isso o que eu não entendo bem é porque que as máximas ou as normas ou as máximas que devem ser universalizáveis tem que ser por exemplo não matar não poderia ser por exemplo se houvesse um pouco de mediação no canto não se defender bom aí tu vai dizer eu estou não matar como não agredir certo agora coloca como a outra máxima eu não agrido mas me defendo então nesse sentido eu posso me defender eu posso universalizar a autodefesa eu posso universalizar a legítima defesa posso e aí então o canto poderia com isto aceitar então eu não sei por que que em geral se usa sempre da maneira mais fundamentalista a máxima que deve ser universalizada tu repara inclusive agora no exemplo que tu trouxeste a legítima defesa o problema é que o imperativo categórico é que tem que decidir quando é que a defesa é legítima e não legítima ou o ataque pode ser legítimo e ilegítimo uma palavra legítima e ilegítimo já pressupõe que a gente já fez uma apreciação moral e que já está claro que é é o bom ou é o mal senão tu não pode falar em legítima defesa ou legítimo ataque agora por que que a norma é porque tu pegando norma isso muita gente tentou eu não mas eu sei de outros que tentaram eles pegam então frases quase anódinas e tentam universalizar para seguir o roteirinho que Kant deu de universalizar a norma bom o que o Raul diz é que todos eles naufragaram sob análise sob bombardeio nenhuma dessas normas conseguiu ser universalizada isso ele diz porque eu perguntei por que que tu mudaste o imperativo categórico fala aceitar as consequências aceitabilidade das consequências é porque ninguém conseguiu universalizar normas na hora que a gente tem ela perde completamente o conteúdo ela não diz nada aí é universal mas ela não diz nada e não serve então para decidir porque o caso concreto o Álvaro não sei se tu ainda és o Álvaro é da comissão de ética dos hospitais de Porto Alegre então se de repente está lá no hospital e tem um caso e que agora ele tem que vai sacrificar ou a criança ou a mãe e o médico está em dúvida às quarta madrugada houve uma época em que eles não sei se telefonavam nesses casos mas houve uma época em Porto Alegre que havia um juiz de plantão 24 horas para nesses casos dar autorização judicial não sei se existe ainda então era 24 horas e o médico telefonava dizia o nome do paciente o nome dele e já saía o telefone então ia um motoboy buscar ou trazer no dia seguinte eles faziam mas era com autorização judicial então o problema é que se a gente faz normas que são universalizáveis elas ficam com tão pouco conteúdo o Havans não tem não existe nenhuma que nenhuma conseguiu ser feita que ele não encontrasse um furo norma então eu diz por isso é que eu e o Aplo trazemos fizemos a correção do imperativo categórico os efeitos que a gente tem que olhar porque a norma como tal se ela pode ser realmente universalizada ela não tem conteúdo não diz nada essa está te dando de barato que o Havans disse o escândalo que em geral ocorre é quando a gente pega aquela discussão sobre o direito de mentir o nazista está batendo o policial nazista está batendo na porta da minha casa um judeu escondido debaixo da minha cama e eu não posso mentir ao oficial nazista então qualquer pessoa de bom senso dirá eu devo proteger o meu amigo etc e tal contra um a injustiça que ocupou o poder etc então eu devo mentir bom agora usando o truque do Habermas vamos apelar só para o efeito eu me pergunto se é possível prever tão bem esse efeito esse resultado porque quando você fica na intenção então tá quer dizer a velhinha botou o dinheiro no templo duas moedinhas e ela fez a parte dela se depois roubaram ou incendiaram o templo o problema não é dela ela fez aquilo que tinha que fazer no caso de uma ética de resultado a gente está sempre supondo quer dizer ela acaba se tornando uma ética de intenção eu espero que o resultado seja aquele então eu não sei se a posição do Habermas é mais defensável que a do Kant é bom eu pessoalmente eu tenho eu não sou primeiro não sou subjetivista eu não tenho imperativo categórico eu tenho imperativo cósmico então pra mim já não se trata de sujeito a minha ética é uma ética cósmica mas eu vou defender o Habermas pra não complicar o que o Álvaro contou aconteceu aqui em Porto Alegre o Chaves Barcelos entreventos falecido com meus dez filhos aqueles do hotel continental de Porto Alegre Caxias vários hotéis de Porto Alegre ele estava na casa dele e no sítio dele em Viamão estava escondido um dos filhos dele escondeu no sítio em Viamão aqueles quatro monges que estavam sendo perseguidos pelo DOPS que iam em cana iam ser presos tinham sido torturados em São Paulo estavam fugindo e iam pro Uruguai e o caminho de fuga passava por Porto Alegre e o filho do Valdemar Chaves botou no sítio para eles ficarem durante o dia e na noite eles iam até Quaraí iam cruzar o rio numa fazenda de um júdice e do outro lado do rio estaria no Uruguai e o DOPS nesse acontecimento bate na porta do catolicíssimo Valdemar Chaves estou dizendo nome data tudo na casa do Valdemar e pergunto para o Valdemar se os frades estão escondidos na casa dele e o Valdemar disse não de jeito nenhum podem entrar olhar e os os policiais do DOPS que estavam naquela época sobre o comando do Leone das Reis tudo tem nome foram embora e aí o filho do Valdemar não sei qual deles fica páreo e diz pai eu escondi os monges lá em Viamão no sítio em Viamão e o Valdemar fica branco vermelho e diz agora vamos voltar aqui bater e perguntar se eles estão no sítio e eu vou ter que mentir aí o Valdemar telefonou para o meu pai líder católico catolicíssimo e perguntou para o meu pai a pergunta Rui se é o DOPS agora contou toda essa situação se o DOPS agora volta e pergunte se os monges estão no meu sítio em Viamão eu posso dizer que não ou tenho que dizer não não sei mais ou menos fazer uma como é o nome da teólogos tem um nome para isso tem um nome teológico para isso um nome latim reserva mental é uma reserva mental e o meu pai também seu pagatório ficou em cima de ovos não é e o DOPS voltou e o Valdemar saiu por uma tangente qualquer e os frades pelo que eu sei conseguiram ir até o Uruguai ou nem sei se foram presos aí pelo caminho em todo caso o Frei Beto é um que está vivo e é um desses que estava aí ele estava no sítio do Valdemar essa pergunta portanto é bem concreta existe existiu no caso concreto é então isso aí agora qual é qual é qual é a qual é a qual é a resposta que é eu diria que a minha resposta que um raro mas daria é que ao prever ao fazer a aceitabilidade das consequências ele fala especialmente previsíveis eu não disse aqui para encurtar consequências ele então tem isso de sorte que fica na ética de Habermas essa dose de subjetividade no sentido que eu estou prevendo que as consequências vão ser assim lançadas então ele está num mundo do previsível bom eu agora estou defendendo Habermas porque mesmo no mundo de uma ética objetiva cósmica como eu defendo isso não dá para tirar é impossível tirar esses casos extremos e dizer que a gente vai ter uma regra objetiva uma régua para resolver o problema nós vamos ter que trabalhar com esse nome ou com outro nome com essa imprevisibilidade ao menos parcial enquanto previsível vamos fazer isso e aquilo eu nesse ponto defendo Habermas a minha discordância com Habermas é que esta ética como vocês estão vendo como é de Kant é uma ética do sujeito e pior é do sujeito humano de mente e Habermas se tu está presente foi por mim interrogado professor a ecologia um preceito ecológico é uma norma ética ou o que que é e nós falamos especificamente de uma população que joga água no rio se poluir o rio é algo moral ou imoral pressupondo que não tem alguém mais embaixo se tem uma outra aldeia mais embaixo eu não vou poluir a aula aqui por causa dos homens que estão lá embaixo tá mas não tem homem nenhum o rio corre solto eu posso poluir o rio ou tem um preceito ecológico de que eu não posso e o Habermas disse tu estava presente Habermas disse lamentavelmente a minha ética não consegue dar respostas para a ecologia estava presente te lembras disso reparem é um dos grandes pensadores do nosso tempo um grande neocantiano corrigiu imperativo melhorou na minha opinião mas chega num lugar que eu vou dar uma resposta que não dá para poluir o rio desnecessariamente mesmo que não tenha ninguém no rio abaixo por que? porque eu tenho deveres e obrigação para com o rio e isso aconteceu agora para vocês repararem tem advogados aqui estudantes de direito aconteceu há pouco tempo atrás eu não sei quando e não sei ainda em que pé isso está mas aconteceu que havia em Brasília um projeto de lei falando de direitos de plantas e animais e aí um deputado se flagrou disso e engavetou e esse projeto sumiu sumiu a tal ponto que eu não sei onde é que ele anda mas o o problema bem concreto é se isso pelo direito brasileiro tradicional se isso pode ser feito o nosso sujeito de direito é só o homem então o advogado pergunta quem é sujeito de direito o homem um cachorro não é sujeito de direito pelo direito brasileiro então tem o exemplo concreto que eu trago em aula já deve ter trazido aqui eu quando cheguei em Olinda fui lá no quatro cantos que é na cidade histórica e as coisas às vezes também são históricas são de 200 300 anos atrás tinha assim um armazém daqueles bem antigos e um monte de gente e aqueles sacos com arroz feijão abertos e o pessoal medindo a peso e tinha um cachorro andando e aí alguém quis dar um pontapé no cachorro e o dono do armazém não, não esse não mas aí o dono do armazém saiu e deu pontapé num outro cachorro e aí eu que estava lá olhando assistindo tudo isso num mundo que não era o meu mundo que aqui no Rio Grande do Sul eu nunca tinha visto isso perguntei por que não pode dar pontapé num cachorro e no outro aí o dono olhou pra mim assim ignorante e disse não, o senhor não está vendo esse aqui é um cachorro de direito eu digo como? o senhor não está vendo que ele está com coleira? então um cachorro era de direito porque tinha coleira e dar um pontapé naquele cachorro significaria dar um pontapé no dono dele como que por tabela então indiretamente o cachorro era um sujeito de direito a paz que pra mim que eu não tenho uma ética subjetivista não tenho uma ontologia subjetivista o cachorro mesmo sem coleira tem o seu direito a maneira dele de tal maneira que se alguém viesse e começasse agora a fazer uma lei como eu falei antes sobre direitos de animais de plantas eu iria apenas recomendar prudência pra não haver confusões terminológicas mas eu iria aceitar então a eticidade pra mim tem assim degraus e nós temos uma ética o cachorro também tem uma ética a maneira dele uma ética canina e quem tem cachorro em casa convive com cachorro sabe perfeitamente que isso funciona o cachorro sabe muito bem quando ele está fazendo uma coisa que não deve e faz com má consciência ainda olha assim pra ver se a gente está olhando quer dizer existe isso existe agora na nossa na nossa ética contemporânea não existe lugar pra isso eu tinha a proposta do exemplo do cachorro eu vou lhe fazer uma pergunta mas de fato eu ainda se eu me desculpe ignorância em relação a Habermas mas eu não não consigo de fato ver a diferença aí num avanço de Kant a Habermas a não ser o que Habermas parece que joga mais um problema pra nós porque prever a ação já é um problema imagina prever as consequências que são múltiplas e eu acho isso assim fora de impossível mas de qualquer modo o senhor já falou sobre isso a pergunta e aí o senhor fez uma belíssima explanação sobre o os dois eus em Kant o senhor diz assim Kant não pode responder de qualquer modo o senhor perguntou e Kant respondeu se Kant diz não 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 são os mesmos Kant então recupera a cadeia causal se Kant diz sim é o mesmo uma crítica engole a outra aí então a pergunta é o senhor então está afirmando que Kant se contradiz a outra pergunta é a propósito do exemplo do cão e numa das primeiras aulas teve o exemplo do rio do rio São Francisco e aí o senhor disse para a gente saber se o rio deve ou não deve ser transportado temos que perguntar para o rio assim como também o senhor está dizendo temos que perguntar para o cão e bom então nós vamos entrar no problema da linguagem eu queria saber como é que o senhor sai então dessa questão olha isso aí é uma questão é uma questão para mim muito importante e é exatamente o ponto em que eu sou me distancio de Kant o que tu tens em Kant é uma filosofia do sujeito e tanto na razão pública como na razão prática Kant vê pelo viés do sujeito então aquilo que Descartes fez botando na subjetividade Kant reforçou e a filosofia de Kant gira em torno do sujeito sujeito teórico sujeito prático os dois usos da razão é uma razão mas com dois usos os dois usos irredutíveis o o o problema da que eu tenho a diferença que eu tenho com isso é que eu não faço eu faço como Schelling como Hegel fazem eu faço uma filosofia que procura integrar sujeito e objeto eu vou dizer que não há jeito de definir o sujeito sem falar de objeto e não há maneira de falar de objeto sem conotar o sujeito então ambos os conceitos se constituem mutuamente então quando a gente separa o que está separado e que a gente pensa que está sólido na hora que a gente vai olhar cai então quando a gente faz uma filosofia do sujeito o objeto em Descartes é a coisa em si desconhecida mas ficou lá um objeto em Kant tem uma coisa em si desconhecida mas está lá uma coisa em si e o problema é que tu separaste e este eu que fica aparentemente muito mais sólido na hora que tu for olhar com cuidado ele se desmonta porque não tem objeto então o problema da filosofia de Kant é que é uma filosofia só do sujeito e o que eu pessoalmente faço é tentar fazer uma filosofia que eu chamo de dialética em que sujeito e objeto se definem mutuamente e quando eu falo de um querendo ou não querendo eu estou falando também do outro esse é um ponto e o segundo ponto a respeito do cachorro no rio quando como eu vejo como eu não tenho o que um Descartes tem o que um Tomás de Aquino tem uma posição privilegiada para o homem o homem para Tomás de Aquino é um ser privilegiado é Deus e aos anjos se é que fala e um homem o homem é uma posição privilegiada eu sou tenho na natureza uma escala de sem pulos então o homem não é um lugar é das dos seres que nós conhecemos aquele que evoluiu melhor mais está com mais racionalidade mas se de repente descer um um disco voador e sair um homenzinho verde e começar a falar comigo eu não vou ter um grande susto e eu não vou dizer que o homem é tão homem que o animal entre o homem e o animal tem um abismo a filosofia tradicional faz isso e eu faço uma escadinha então se vem um darwinista e me diz o teu avô do teu bisavô é um macaco eu não vou ficar ofendido está sentindo ao passo que um escolástico tomista tradicional ele vai engolir o darwinismo com grande dificuldade porque não é não tem a escadinha e essa escadinha que eu chamo são os degraus do ser e os degraus do saber e isso é típico do neoplatonismo então em plotino tu tens isso e eu estou fazendo isso com Piccolo de la Miranda e no cristianismo do século XX está entalhado o Chardin do ponto de vista cristão ele é profundamente cristão mas ele tem essa visão monista do mundo e o dualismo separando o homem isso aí é o que eu não eu não faço então eu quando defendo Hamas defendo em termos agora por outro lado a tua pergunta a previsibilidade nós jamais vamos poder nos livrar dessa incerteza porque tu dizes que a previsibilidade piora a situação não piora porque de todo jeito nós estamos fazendo ações cuja previsibilidade é pequena e que a gente vai ter que fazer na medida em que a gente vai viver e aí inclusive é ética vai ser uma postura com relação a esses riscos de viver viver é arriscado aquela frase de Nietzsche lembra-me que é ferris foi feita por causa disso nós querendo ou não querendo estamos tomando decisões porque embora não tenha uma visão 100% clara das consequências de Ramazana fala nebana efec consequências colaterais nós temos que agir então não há como não agir a não ser que tu não faças nada aquele ideal budista oriental mas aí tu ficas no vazio só que depois dessa pergunta nós vamos ter que encerrar se nós não não tem como a gente pensar ou se já não está na hora de se pensar uma ética ou uma ação que caia para fora dessa previsibilidade desse pré que é alguma coisa que próprio Kant parece que já isso não é possível então agir sim nós precisamos de discutir isso mas será que a questão já não se coloca em outras bases fora da previsão eu eu acho que não querendo ou não querendo só para encerrar porque está na hora querendo ou não querendo o problema da previsão vai entrar tu pode deixar o problema meio escondido mas querendo ou não querendo ao agir nós vamos ter consequências e ao querer uma ação ao decidir que eu vou agir assim sabe há uma série de consequências algumas previstas outras imprevisíveis e eu apesar disso tenho que tomar decisão e daí então surgir na ética e no direito o fato de haver uma intenção de dolo e às vezes são efeitos que não são não eram previsíveis então nós vamos voltar ao assunto querendo ou não querendo nós vamos ter que engolir isso faz parte da finitude do espírito humano faz parte da finitude da nossa decisão e aí vem a coragem de decidir porque tem muitas situações em que a gente precisa ter uma enorme coragem para decidir e não é raro é muito frequente que a gente tem um monte de consequências e consequências colaterais e apesar disso eu tenho que decidir bem simples tu vai se apaixonar por alguém e te casar dá para fazer uma previsão não dá não dá para fazer previsão nem para marcar uma hora de almoço mas dá para fazer previsão que eu tenho que cumprir o horário semana que vem muito obrigado muito forte obrigado